Se fala que ama, eu tô mentindo, menina, eu sou artista Focada e capacitada, em tacar forte nas novas E hoje eu sofri por amor, mas não sofro mais Agora o 2-1-2-Vip, exalando o corpo do pai Exalando o corpo do pai, do pai Pode, 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 pode na minha cama Joga essa roupa na minha direção, piranha Sabe que é certo tu voltar gostando a broma E no outro dia liga e fala que me ama Fazem, 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 timidez e na minha cama Joga essa rabeta na minha direção piranha Sabe que é certo tu voltar de pé na pamba E no outro dia liga e fala que me am Fazem, fazem, timidez e na minha cama Joga essa rabeta na minha direção piranha Sabe que é certo tu voltar de pé na pamba E no outro dia liga e fala que me am Escolta esse cara aí, ó GGH chega Se fala que amor eu tô mentindo, menina Eu sou artista focada e capacitada E taca forte, nós ouvi, eu já sofri por amor Mas não sofro mais agora O Tchua Tchufi pisa lá no corpo do pai Pisa lá no corpo do pai Fazem, fazem, timidez e na minha cama Joga essa rabeta na minha direção piranha Sabe que é certo tu voltar de pé na pamba E no outro dia liga e fala que me am Fazem, timidez e na minha cama Joga essa rabeta na minha direção piranha Sabe que é certo tu voltar de pé na pamba E no outro dia liga e fala que me am Tchau, 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 tchau Legenda Adriana Zanotto